Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Finalizando então o estudo das provas de campo, vamos falar nessa aula do arremesso de peso, que é um pouco diferente comparado às provas de lançamento anteriormente vistas, dardo, disco e martelo, porque o arremesso de peso possui diversos estilos técnicos de arremessar, e entre as provas com implementos, é o mais utilizado na iniciação, devido a sua facilidade de assimilação pelo praticante e também justamente pelos diversos estilos técnicos. A literatura aponta quatro estilos de arremesso, dois voltados mais para a fase de iniciação, de aprendizado, outros dois voltados mais para o avançado, para o estilo da técnica propriamente dita. E mais uma vez, assim como todas as outras provas que nós vimos até então, as fases do arremesso de peso são preparação para o arremesso em empunhadura, então mais uma vez existe a técnica de empunhadura, assim como todos os outros implementos que nós vimos, o arremesso propriamente dito, o arremesso em si, e a conclusão de arremesso, onde existe aqui uma parte importante, que é a reversão dos pés, a troca dos pés, de forma que o praticante, o atleta, fique dentro do setor de lançamento, tornando o seu lançamento ou arremesso válido, assim como nós vimos nas provas anteriores. Bom, com base na empunhadura, ela se realiza a partir do contato do peso com os dedos do indicador até o dedo mínimo, ou seja, os quatro dedos que não fazem a pegada, ligeiramente afastados, ou seja, para que abrace o peso o máximo possível, com apoio lateral do polegar, fazendo então todo o envolto do peso, sem que haja nenhum contato com a palma da mão. É interessante que já na iniciação comece a falar sobre a questão da palma da mão, evitar que o peso seja apoiado na palma da mão, porque o arremesso vai ter que sair com a extensão dos dedos, extensão do cotovelo, projetando o arremesso para frente e para cima. Ainda falando da técnica da empunhadura, então a partir do posicionamento do arremessador, que dependendo do estilo utilizado, ele vai ficar ou de costas para o setor de lançamento ou de arremesso, no caso do arremesso de peso, ou de forma lateral para o setor. Então a partir da posição do arremesso, o arremessador deverá posicionar o peso bem próximo ao seu pescoço ou ao queixo, de forma que a palma da mão esteja voltada para o queixo, enquanto o cotovelo vai manter um ângulo aproximado de 45 graus, justamente para amortecer o peso que está em contato com o queixo, com o pescoço do atleta. É importante falar que no caso das competições oficiais, os competidores utilizam pó de giz ou pó de magnésio para dar aderência da mão com o peso, de forma que ele não escorregue. E nós temos então, na iniciação, dois estilos bastante utilizados, o lateral sem deslocamento e o lateral com deslocamento. A diferença entre os dois está justamente no deslocamento, enquanto que no lateral sem deslocamento existe apenas uma leve inclinação do tronco para o seu lado direito, no caso da imagem aqui, supondo que o arremessador seja desto, em que depois ele faz então a transferência do peso corporal, mantendo a perna estendida e a da frente flexionada, arremessando o peso então sem cometer uma falta, sem pisar no setor de arremesso. Importante que o arremesso saia do centro do corpo, com a extensão total dos braços e dos dedos, abrindo a mão. O lateral com deslocamento, ele já parte mais do setor de arremesso, um pouco mais distante. Ele faz uma passada arrasante no setor, se desloca, portanto, mantendo a mesma técnica, e então ele consegue ganhar um pouco mais de força para poder fazer a mesma técnica do arremesso em relação à extensão dos braços e dos dedos lançando, arremessando o peso no setor. Esses dois são muito utilizados na iniciação. Na verdade, didaticamente, pedagogicamente falando, a literatura sugere que se comece pelo lateral sem deslocamento, depois do lateral com deslocamento e a partir de então vai para o Perry O'Brien, o estilo O'Brien, que é um estilo utilizado por atletas avançados, independentemente da categoria, independentemente se é masculino ou feminino. E nesse caso aqui, no deslocamento que acontece no Perry O'Brien, é um pouco diferente dos laterais que vocês viram na imagem anterior. Nesse caso, ele já fica de trás para o setor de arremesso. Então, existe uma ligeira inclinação do tronco para frente, ao mesmo tempo que a elevação da perna esquerda, no caso aqui, desse exemplo aqui da imagem, flexão de ambas as pernas, então ele joga o tronco um pouco para frente, depois ele transfere toda a força que ele absorveu neste ponto para o giro de 180 graus e fazer o arremesso virado, então, para o setor de arremesso. Então, vocês vejam aqui nessa imagem que ele parte de costas para o setor. E ele faz também uma passada arrasante, principalmente na perna que está apoiada, que é sempre a mesma perna do arremesso. Nesse caso da figurinha aqui, a perna direita, então, arrasta-se para trás, de forma que ele ganhe mais impulsão, mais força para poder conseguir arremessar. O outro é o rotacional e esse estilo aqui, então, nós temos uma técnica bem mais avançada porque envolve balanceio e giro, né? Então, é muito parecido com a técnica do lançamento de disco, bastante parecido. Então, ele vai iniciar a partir do movimento, do deslizamento sobre as pontas dos pés, sem deslocamento, e da rotação do tronco para a direita. O arremessador realiza o balanço, então, balanceio, né? Preparando-se para a realização do giro e vai ocorrer tendo como base o apoio sobre a perna esquerda, no caso desse exemplo, até que o arremessador esteja de frente para o setor de queda, transferindo o peso do corpo para a perna direita por meio de um movimento, de novo, rasante em direção ao centro do círculo. É importante falar, então, que independentemente do estilo utilizado, pessoal, é importante trabalhar a técnica da reversão dos pés, principalmente nos estilos como esses dois aqui, que estão vinculados com o avançado, com o alto nível. Então, à medida que você começa a trabalhar com o lateral sem deslocamento, com o deslocamento e passa para os estilos mais avançados, é muito mais importante, então, a ênfase no pé, principalmente quando faz o arremesso na sua reversão. Portanto, dessa forma, faz com que o arremesso seja válido, ele não comete nenhuma falta, nenhuma penalidade perante a regra, e consiga executar a técnica em toda a sua essência. Ok? É bom falar também, pessoal, que não se liga importante aí, que o peso feminino e o peso masculino são diferentes, assim como o seu diâmetro. A regra diz o seguinte, peso feminino, adulto, 4 kg, peso masculino, adulto, 7,260 kg, 7 kg, 260 gramas. Fica a dica, é igual o lançamento de martelo, não se esqueçam disso. O diâmetro possuía uma pequena avaliação, tanto no feminino quanto no masculino, portanto, os pesos são totalmente diferentes em toda a sua estrutura, mais uma vez, como nós vimos em todos os implementos até agora. Dardo, disco, martelo e, por fim, então, o peso. As orientações didático-pedagógicas para o ensino, vivência e aprendizagem, atividade sem deslocamento e, posteriormente, com deslocamento, como a própria literatura sugere, começar com o lateral sem deslocamento e partir com o deslocamento depois, dando ênfase às técnicas mais avançadas, seja o Perry O'Brien, seja o rotacional, todos os dois são excelentes, são utilizados no alto nível. Utilizar implementos semelhantes ao peso, né? Bós de meia, bós de borracha, medicine bowl, e ainda utilizar atividades recreativas para o ensino, vivência e aprendizagem, de forma a tornar as atividades mais lúdicas e prazerosas, além dos exercícios coordenativos, que estimulam as capacidades motoras, em todas elas, sejam elas condicionantes ou coordenativas, entretanto, nós já sabemos que para a técnica ser aprimorada é a base das capacidades coordenativas, né? E ainda com o auxílio das capacidades condicionantes, velocidade, força, flexibilidade e velocidade, dependendo da especificidade da prova. Ok, pessoal? Com isso, então, concluímos todas as provas de campo e as provas de lançamentos e arremesso. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.